Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor seja com você, com a sua família. Nesse mês especial, você que está em casa também, participando remotamente deste culto e oferecendo a Deus, oferecendo ao Senhor a consagração da sua família, da sua vida. E nós louvamos a Deus por sua presença nesse lugar. Amém? Bem, Deus nos abençoe. Tem sido um tempo, como foi hoje pela manhã, de oportunidade de refletirmos na palavra do Senhor, dentro do tema deste mês, que é famílias, as famílias que desejam fazer aquilo que agrada ao Senhor, que é influenciando o mundo. Literalmente diz assim, famílias que influenciam a sociedade. A divisa já foi dita aqui, inclusive o hino que nós cantamos, o hino oficial deste mês. Ele trata de Filipenses 4, 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor. Pensem nessas coisas. Famílias que influenciam a sociedade. Hoje pela manhã, nós iniciamos falando da realidade das famílias à luz dos Dez Mandamentos. Durante este mês, essa será a nossa tônica, os Dez Mandamentos. E que alguns já sabem de cor, quem sabe de cor aqui os Dez Mandamentos? Não, eu não vou pedir para falar aqui na frente, não. Talvez não saiba na ordem, mas se começar a colocar no papel, você vai se lembrar. Nós lemos hoje pela manhã os 17 versículos que falam lá em Êxodo 20, dos Dez Mandamentos. Nós não vamos lê-lo agora à noite. Mas queremos apenas dizer que é uma jornada onde você terá a oportunidade de meditar e acompanhar a cada culto, examinando cada mandamento e efetuando um compromisso com Deus diante de cada mandamento, como nós faremos ao final do culto nesta noite. Que Deus possa nos abençoar nesse mês da família. Hoje já enviamos, logo após o almoço, a segunda meditação e assim o faremos. a cada dia, até o final do mês, dentro também dessa temática. E nas redes sociais da igreja também tem sempre uma chamada dentro dos Dez Mandamentos. Você pode abrir a sua Bíblia aí em Êxodo 20. Êxodo 20. Hoje pela manhã nós falamos como Deus preparou o povo e entregou as tábuas da lei. Nós falamos sobre a divisão, os dois blocos dos Dez Mandamentos, os quatro primeiros mandamentos, que são os nossos deveres para com Deus, que estão aí nos versículos de 1 a 11. E depois nós falamos dos seis últimos mandamentos, os nossos deveres para com o próximo, os versículos de 12 até o 17. Nós temos uma palavra geral, fazendo abertura na manhã de hoje, desse mês da família, mês da família Piba. E a nossa tarefa, então, é peregrinarmos nesses mandamentos. E hoje, agora à noite, a nossa responsabilidade é falar quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Êxodo 20, versículo 3, está aí na tela, está dizendo, não terás outros Deuses além de mim. Não terás outros Deuses além de mim. Quem é o seu Deus? Hoje vamos meditar, nesta noite, dentro deste versículo, buscando a orientação de Deus para o nosso coração sobre este tema. Pai, nós queremos conformar a nossa vida com a revelação da palavra do Senhor, pois ela é quem nos guia, quem nos direciona. A diretriz para a nossa vida está na Tua palavra. Nós cremos nela, porque ela é a revelação do Senhor. E ela nos ensina sobre o Senhor. E nos ensina a termos uma vida com propósito, significativa, e cumprindo esta tarefa proposta neste mês, que é influenciarmos a sociedade. Ajuda-nos, fortaleça-nos, dê-nos a Tua direção nesta noite, no nome de Jesus. Amém? Amém. Quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Você já pensou nisso? Elias, quem é o seu Deus? É fácil, não é? É fácil a gente pensar, ou fazer uma declaração imediata. Quem é o nosso Deus? E de repente a gente começa a fazer uma avaliação de fato, à luz da Bíblia e daquilo que estamos vivendo, quem é de fato, quem tem sido de fato o Deus da nossa vida? E quando Deus entrega este mandamento, o seu povo está adorando o que mesmo? Um bezerro de ouro. Eu não sei se você alguma vez adorou um bezerro de ouro, mas eu não sei, irmãs, se algum dia você perdeu um anel de ouro, ou perdeu um brinco e um colar de ouro, e ficou desesperado, cadê o meu colar? Não é? Não era um bezerro, mas era um colar. Fez uma tempestade em casa por causa de um brinco de ouro. Era o seu Deus naquele momento. Colocou toda a família em risco, quem sabe? Mas quando Deus dá ali os mandamentos, está ali exatamente o povo do Senhor, em desobediência a ele adorando a um bezerro de ouro no pé da montanha. Este mandamento e o segundo mandamento atingem diretamente a questão da idolatria, a adoração a ídolos, ou a substituição daquele que deve ser o nosso Deus por outras coisas que nos envolvem nesta vida. Mas também o texto de Êxodo 23, não terás outros deuses além de mim, numa outra versão, fala ou ataca o ateísmo. E o ateísmo declara que não precisamos de Deus. Quando Deus deixa esta palavra, ataca o politeísmo. Quando as pessoas dizem, precisamos de muitos deuses. Ataca também o formalismo. As pessoas que dizem, precisamos apenas de uma boa religião, de bons ritos religiosos para resolvermos a nossa questão. Por isso, a pergunta que devemos observar é, o que é um Deus? O que é um Deus? Deus? É algo que está no centro, entronizado, é o principal em nossa vida. Pode ser um ego, pode ser uma diversão, pode ser a religião, pode ser o poder, o dinheiro, a profissão, amizades, os filhos, a família, qualquer coisa que tire o lugar do Deus absoluto, do seu lugar, que deveria tomar em nossa vida, esse se torna, de fato, o nosso Deus. E todos nós vivemos. E aí tem um cuidado que devemos ter. Porque nós vivemos em função do nosso Deus. Preste atenção nisto. Porque em Mateus 6, 21, está escrito, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. O Deus está para onde direcionamos o nosso coração. Para onde direcionamos a nossa vida, toda a intenção e é o propósito maior do nosso ser. Esse é o nosso Deus. Por isso a palavra de Jesus nos adverte, cuidado, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Por isso voltamos para a questão da nossa família. Quem é o Deus da sua família? Quem é o seu Deus pessoal? Ou o que é, ou o que tem sido o seu Deus? É verdade, como já declarado aqui no texto de Josué, a declaração de Josué, não é? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o desejo de Deus para a vida dos seus filhos. Mas a grande questão é que, na prática, o nosso tesouro, muitas vezes, não está em Deus. E se está em outra coisa que não o Deus, o Senhor, criador e sustentador de todas as coisas. Então, esse outro ser, esse outro objeto, esse outro alvo, torna-se o Deus da nossa vida. Quem é o Deus da sua família? E alguém sugeriu o seguinte, que você chegue na sua casa e procure onde está o altar da sua casa. O que é o mais importante da sua casa? Onde está dentro do seu lar o motivo, a razão, aquilo que mais envolve a sua casa? Talvez seja a sua televisão. Talvez seja o seu trabalho. Não é? A gente gosta de trabalhar, não é? Talvez seja um quadro, uma pintura. Donas de casa, pode ser até uma panela. Quem arranhou a minha panela de teflon? Não sabia que tem que ser... Aí, já aconteceu na sua casa? Já anda na sua casa, não é? E agora? Estragou tudo. Compra outra, resolve logo. Se puder, se não puder, vai usar mesmo com teflon arranhado. Mas a gente precisa ter cuidado, que às vezes a gente não percebe. De repente, algumas coisas estão sendo... Estão tomando lugar e roubando a alegria da família e substituindo aquilo que é mais importante em nós. Quem é o Deus da sua família? A sua família em que a sua família investe o tempo? Em que a sua família investe recursos, o dinheiro? É aí que está o altar da sua casa. O que é o mais importante? É a construção da sua casa ou investimento no reino de Deus? É o tempo que você ocupa com o lazer ou o tempo com as coisas espirituais? É aí que está o nosso altar. O que acontece em nossa alma, mente e coração que nos impede de amar a Deus? De todo o coração, de todo o entendimento e com todas as forças. Marcos 12, 32. Por isso, o maior desafio para aqueles que já têm Jesus em sua vida, o maior desafio da vida cristã é manter Deus em primeiro lugar. Por isso, a chamada não terá os outros deuses além de mim. Cuidado com isto. É o desafio que enfrentamos todos os dias. Manter um relacionamento íntimo, pessoal, crescente com Jesus. Mantê-lo em primeiro lugar em nossa vida. Por isso, a nossa tarefa principal como discípulos de Jesus é verificar que nenhum Deus, nenhum objeto, nenhuma tarefa, nenhum dever, nenhum prazer desta vida esteja à frente do nosso Deus em nossas prioridades, nossos planos e o nosso afeto. Deus precisa ser sempre o primeiro. Não terás outros deuses além de mim. E há uma orientação muito interessante, talvez você, jovem, adolescente, possa atualizar esta informação. Talvez você, adulto, ou da terceira idade, jovem, adulto, talvez você possa atualizar isto. Mas há algumas coisas interessantes. O que às vezes tem sido Deus neste mundo para os jovens, por exemplo, os prazeres da vida. Viver intensamente tudo o que a vida oferece. Experimentar de tudo. É que alguns pensam, eu posso estar perdendo algo. Então eu vou experimentar de tudo. Aí vem as redes sociais, os jogos na internet, as músicas, as músicas que alguns põem aquele fone de ouvido. Mas tem gente que faz isso, põe um fone de ouvido e não escuta mais nada. Outro dia, lá perto de casa, eu estava parado, eu tinha estacionado o carro lá perto de casa, e vinha um outro carro e um sujeito de bicicleta no meio da rua com fone de ouvido e o carro que vinha atrás parou, ficou esperando. Não adiantava fazer nada, nem buzinar. Ele estava sentado. E dentro de casa, de vez em quando, alguns pais vão lá e puxam, escuta o que eu estou te falando, menino. Não é isso mesmo? É preciso ter cuidado jovens com o que está acontecendo em sua vida. O jovem adulto tem as suas ambições profissionais que não são erradas, mas é preciso ter cuidado, porque às vezes vão substituindo Deus para dar vazão a esses desejos, aos seus sonhos e realizações deles. Eles são errados quando assumem o lugar de Deus, do Deus vivo, e vivem para alcançar os seus alvos. Cuidado! Especialmente esses jovens que estão aí terminando o ensino médio, de repente abandonam até a igreja, a adoração pessoal, a devoção, por causa da sua preparação espiritual. E depois, quando estão nas faculdades, não tem nem tempo mais para adorar a Deus, e muitos vão se perdendo. Jovens, cuidado! Adultos, o que pode tomar o lugar de Deus na sua vida? A segurança, e alguns estão em busca desta segurança. Poupança, bom salário, casa própria, seguro, aposentadoria. Dizem que está meio complicado a aposentadoria por aí, não é? O pessoal dessa área precisa ajudar a gente depois e orientar sobre isto com a redução da expectativa de vida do brasileiro. Parece que é uma coisa que está complicando aí. Mas é preciso entender que isto também é secundário, essa preocupação. Preocupação com a estabilidade. Querer experimentar tudo contrasta agora com o fazer o que já conheço. Então, é preciso buscar, acima de tudo, realizar a vontade do Senhor. E a terceira idade? O pessoal da terceira idade aqui. Também tem que ter cuidado. Sabe uma coisa típica da terceira idade? Saudosismo. Não é? Saudosismo. E, às vezes, alguns pensam no seu passado glorioso. Essa geração não sabe de nada. Bom foi no meu tempo. É assim que dizem? Eles não sabem o que é vida. Aí vão contando as suas histórias, contando vantagem e vivendo do passado. A vida segue. E quando a gente percebe Deus chamando alguns idosos, gente com 70, 80, 90 anos para trabalhar para Ele, às vezes nos faz corar de vergonha quando nós vemos alguns que já dizem eu não vou fazer mais nada. Chega, trabalhei demais nesta vida. Cuidado para que o seu passado glorioso não ocupe o lugar de Deus em sua vida. E, às vezes, uma outra coisa que contradiz a isto, que é o remorso pelo que fez ou pelo que não fez. Também é um problema. A vida passou e eu não fiz nada. Por isso, o melhor tempo, qual que é? Hoje. Hoje é o dia. É o dia da salvação. É o dia de recuperar valores espirituais, especialmente dentro dessa questão familiar. A grande preocupação é que ninguém está livre de substituir o Deus verdadeiro na sua prática diária. Tito 1,16, se você quiser conferir aí na sua Bíblia. Tito 1,16. Diz assim. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. Eu conheço a Deus. Ele é importante na minha vida. Ele é o maior. Mas, quando chega no dia a dia, não é bem assim. Não é desta maneira que está ou que tem acontecido. Por isso, a proposta neste mês é que, a cada reconhecimento de um mandamento, possamos reconstruir a nossa vida com Deus naquele dia. Por isso, hoje é dia efetivo de mudança em nossa vida, se assim for necessário. Você já fez um pacto com Deus? Hoje pela manhã nós falamos dos pactos que Deus estabeleceu com o seu povo. E os Dez Mandamentos também é um pacto da aliança. Você fez um pacto com Deus? Êxodo 25, fala que Deus não tolera outros deuses. Que Ele é um Deus zeloso. E a ideia no hebraico de zelo é exatamente aquele ardor de dedicação. Ele tem zelo por aquilo que Ele é e até Ele não admite ser substituído. E se Ele não for o primeiro, Ele não estará na nossa vida. Ele tem que ser o primeiro. Esta exclusividade que o texto nos faz pensar. Deus quer cuidar de você e sabe que ninguém pode fazer isto melhor do que Ele mesmo. E a música que nós ouvimos há pouco falou sobre isto. Esse cuidar de Deus sobre nós. O pacto com Deus é um pacto de exclusividade. Por isso nós não podemos orar a outros deuses se você confia no Deus Eterno. Você não deve confiar em outros deuses. Não pode confiar nas superstições, em rezas, orações, amuletos. E alguns às vezes nem sabem e carregam aí como ornato, ornamento, um trevo de quatro folhas, uma figuinha. Não é? E falam, não, isso aqui é só enfeite, eu comprei, ganhei de presente. Chuta que é laço. Não é? Joga fora. Isso tem a ver com a superstição. E a gente tem que aprender a eliminar isto da nossa vida. Alguns confiam na sua formação educacional, no dinheiro. E alguns acham que podem dar um jeitinho em todas as coisas e resolver da sua maneira. Olha, onde você está investindo a sua vida, o seu tempo e o seu dinheiro, os recursos que Deus lhe tem dado, aí está efetivamente o seu Deus. Cuidado. É preciso ter apenas um Deus em nossa vida. Mas quando nós tomamos a decisão e a nossa atitude é para viver na dependência desse único Deus, às vezes nós temos que abrir mão de algumas coisas. E pode gerar uma sensação de perda. Eu digo especialmente quando uma pessoa estava acostumada a viver na dependência de muitos deuses, de muitas imagens, acendia velas para muitos santos, e de repente se converte a Cristo e fala agora, é só Jesus. A pessoa, mas eu perdi tanto. Não, você ganhou aquele que deve ser exclusivo. E o nosso Deus não aceita, o nosso Senhor não aceita um lugar de igualdade porque Ele é e quer ser supremo em nós. Ele é suficiente e nos oferece vida e vida em abundância, vida com fartura. Por isso não é possível igualá-lo a outras coisas, seres ou situações que Ele mesmo nos oferece, algumas delas para o nosso bem aqui na Terra. Quando nós lemos nas bem-aventuranças, em Mateus 5, 3 a 11, nós temos ali uma série de orientações, uma elaboração interpretativa do primeiro princípio fundamental apresentado no decálogo, quando o texto vai nos falando a orientação de Jesus nas bem-aventuranças, e tudo tem a ver exatamente com não ter outros deuses. Essa nossa ligação efetiva e afetiva com o único Deus, o nosso Senhor. Por isso, quando lemos as Escrituras e meditamos no nosso relacionamento com o nosso Deus, devemos entender que seguir a Cristo, seguir ao Senhor Jesus como discípulo, demandará sempre sacrifícios, porque nós teremos que abrir mão de algum dos nossos desejos, das nossas vontades, para efetivar em nós essa vida com Deus, efetiva com discípulos dEle. em Marcos 8, 35, nós vamos aprender que é preciso pagar o preço de seguir a Jesus. Marcos 8, 35, Lucas 9, 24, vai dizer, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Isso é chamado de paradoxo. É perder para ganhar. Então, não se perde quando você entende que a sua vida deve ser dedicada a Deus como o único Senhor e não ter outros deuses. Significa que você está ganhando, porque entra exatamente no contexto da verdade e da vontade do nosso Pai. Eu não sei o que você teve que deixar para seguir a Jesus. você pode responder isto. Antes de eu ir para o ministério, eu fazia um outro curso superior, mas Deus me chamou. Eu tive que deixar esse curso. Eu trabalhava numa empresa lá no sul de Minas, em Varginha. Deixei tudo para ir para Belo Horizonte para estudar. Você tem que renunciar a alguma coisa. E no dia a dia a gente vai aprendendo os valores espirituais e a gente vai renunciando à nossa vontade. Isso não é fácil para fazer e viver segundo a vontade do nosso Deus. E abandonamos aquilo que poderia ser os nossos deuses para servir ao Senhor, fazendo isto com grande alegria no serviço espiritual. Isso é tarefa que a gente abraça. E depois que nós casamos, vem os filhos, se Deus assim o permitir, e quando Ele permite, aí você tem que devotar aos filhos a atenção para que eles aprendam desde cedo a respeito desse único Deus, porque eles serão levados, serão instigados pelo mundo a não crer nesse Deus. Por isso, precisamos falar sempre desses valores espirituais. Cuidado com a sua vida. Quando esquecemos a aliança como discípulos de Cristo, aliança do Senhor nosso Deus, essa aliança conosco, negligenciamos a nossa devoção diária com Ele, podemos ser levados a substituí-lo por imagens de escultura ou imagens esculpida ou por algo que o Senhor nos proibiu. É preciso ter cuidado e manter de forma objetiva, diária, o valor da sua, o seu relacionamento e a sua devoção ao Senhor. Por isso, depois de levantar esta questão, você já fez um pacto com Deus, eu quero chamar a sua atenção como viver este mandamento. Qual mandamento? Não terá os outros deuses. É uma questão de vigilância, é uma questão de oração e eles são essenciais na manutenção de uma vida devota, dedicada ao Senhor, a esse único Deus. é preciso vigilância e oração, essas coisas que nós fazemos devocionalmente, diariamente, em Mateus 22, 37 e 38, quer conferir aí na sua Bíblia? Mateus 22, 37 e 38, eu mencionei hoje pela manhã. Jesus responde, ame o Senhor teu Deus, ou o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior e o mais importante. Esse é o primeiro mandamento. O versículo seguinte vai falar, amar o seu próximo, segundo o mandamento, semelhante a este, amarás o seu próximo como a você mesmo. Mas esse versículo de Mateus 22, 37 e 38, nas palavras de Jesus, é exatamente Êxodo 23. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Repita comigo, não adore outros deuses, adore somente a mim. Repetiram? Eu não ouvi, não. Não adore outros deuses, adore somente diz o Senhor. Tome isto todos os dias como valor para a sua vida. E sabe o que o apóstolo Paulo, e como ele transformou isto para a sua vida, lá em Filipenses 1,21, ele pega essa palavra, ele aprende, ele era um judeu devoto, ele se converte ao cristianismo e a Cristo, e ele então assimila esse valor espiritual, e ele traduz o seguinte, para mim, o viver é Cristo. olha que legal, para mim, o viver é? Comigo, todos, para mim, o viver é Cristo. É isto, se o meu viver é Cristo, então, eu não terei outros deuses, ele é suficiente, a minha vida, o propósito, o significado para a minha vida, será sempre Cristo, ele é a razão da minha existência, agradar a Deus, será e estará sempre no centro das minhas decisões, porque, exatamente conforme Paulo, para mim, o viver é Cristo. Aí a gente aplica para a família, a sua família crer desta maneira, ou esta é uma questão individual? Você tem trabalhado como sacerdote do seu lar, pai e mãe, responsáveis pela família, em orientar os seus filhos a viverem desta maneira, para mim, o viver é Cristo, e Cristo está no centro da nossa casa, o centro da nossa casa, o que nos move, o que molda a nossa vida, é Jesus e os seus ensinos para a vida familiar, na verdade, Jesus Cristo é o único antídoto para uma vida sem significado, porque só Jesus morreu pelos seus e pelos meus pecados, em 1 João 9 fala que nós devemos confessar os nossos pecados, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, 1 João 1 versículo 9 e João 3 16 versículo sobejamente conhecido, Deus amou o mundo de tal maneira, a única maneira de nós tratarmos com a nossa vida e o pecado que às vezes nos impede, que impede as pessoas de ter essa devoção ao Deus único, são os nossos pecados, são os seus pecados, mas a vinda de Jesus a este mundo foi exatamente para tratar com os nossos pecados e nos salvar para sempre. Há uma coisa interessante, uma história de uma senhora que havia compreendido a respeito de Jesus e o seu poder dele para transformar vidas e perdoar os pecados e a história diz que aquela mulher havia compreendido que não poderia confiar mais nas suas obras, mas deveria apenas confiar em Jesus para sua salvação, ela então se converteu a Cristo no seu coração, tornou-se uma discípula de Jesus e quando ela estava bem prestes e perto da morte, os seus filhos resolveram chamar um líder religioso para fazê-lhe uma visita e aquele homem foi, chega naquela casa e faz a seguinte declaração, minha filha eu vim aqui para perdoar os seus pecados você pode confessar aqui os seus pecados eu vim aqui para perdoar os seus pecados aquela senhora já bem debilitada fala assim aproxime-se de mim e diga de novo porque eu não estou escutando bem o que o senhor disse fala para mim o que foi que o senhor disse repita aqui e ele disse aquele homem aquele líder eu disse que vim perdoar os pecados sem saber o que aquela senhora queria porque ela disse aproxime-se mais aqui e me dê a sua mão aí ela pega na mão daquele líder olha para a mão dele passa a mão dela na mão dele e diz o seguinte o senhor não pode perdoar os meus pecados aquele que perdoou os meus pecados tem cicatrizes de cravos nas mãos aquele que perdoa os pecados tem cicatrizes dos cravos nas mãos esse é o meu Deus é o meu senhor é o senhor da casa é o senhor da família por isso precisamos ao tratarmos deste primeiro versículo não terás ou não adore outros deuses adore somente a mim eu preciso declarar que Jesus é o primeiro em minha vida não terás outros deuses além de mim eu preciso confessar que Jesus Cristo é o senhor da minha vida e você precisa fazer isso também em Romanos 10 versículo 9 diz se você confessar com a sua boca que Jesus é senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos será salvo crer com seu coração e confessar com a sua boca que Jesus ressuscitou está vivo você será salvo e a terceira coisa depois de iniciar esta vida com Deus é declarar que Jesus será sempre o senhor da sua família conforme a declaração que ouvimos mais cedo de Josué 24 15 eu e a minha família serviremos ao senhor significa ter novos propósitos com relação a sua família e que Deus estará no centro da sua casa do seu lar do seu convívio familiar Deus será o centro da vida familiar isso significa não ter outros deuses e ter um propósito verdadeiro diário com o senhor e renovar isso também encerro dizendo que existe uma grande diferença entre simplesmente viver e viver uma vida com propósito a vida com Cristo é uma vida de desafios não é uma vida de fardo é uma vida de desafios não é uma vida pesada é uma vida de santidade que nos prepara aqui para habitarmos com ele na eternidade um dia não adore outros deuses adore a mim diz o senhor êxodo 20 versículo 3 você pode abaixar a sua cabeça enquanto a equipe para a música toma o seu lugar abaixe sua cabeça ore ao senhor consagre a sua vida mesmo não estando todos da sua casa aqui você pode orar por sua família se há alguém na sua casa no seu convívio mais próximo que ainda precisa tomar uma decisão ao lado do senhor jesus ore por esta pessoa consagre esta vida peça ao espírito de deus que convença esta pessoa da necessidade do perdão de deus do seu pecado da justiça do juízo para para que tenha propósitos mais elevados porque se no seu propósito não estiver deus e os seus ensinos e a vida com cristo então a sua vida não é relevante porque ela cessa aqui você poderá fazer bem as pessoas bem ao próximo mas se jesus não for senhor o único senhor da sua vida o único deus da sua vida então você apenas viverá passará por esta vida e não desfrutará da eternidade com deus não terás outros deuses diante de mim esse é o desafio de deus para o seu povo nesta noite você deseja nesta noite tomar uma decisão você pode fazer isso agora você pode entregar a sua vida a jesus você pode declarar nesta noite que jesus é o primeiro em sua vida você deve confessar agora que jesus é senhor e salvador da sua vida e você pode declarar que jesus será sempre e para sempre o senhor da sua vida e por extensão da sua família talvez haja neste lugar alguém que deseje tomar uma decisão eu quero eu desejo nesta noite render a minha vida ao senhor jesus eu creio nele eu desejo que ele salve a minha vida seja o meu salvador que ele perdoe os meus pecados que ele me guie aqui em toda verdade pelo seu espírito e na palavra eu quero nesta noite tomar uma decisão eu me rendo eu entrego a minha vida ao senhor jesus você quer fazer isso agora você que está aqui neste templo você pode levantar a sua mão nesta noite eu entrego a minha vida jesus você quer fazer isto agora pode fazer isto seja aqui na galeria se você ainda não tomou esta decisão você pode fazê-la agora e se você que está em casa também deseja tomar esta decisão faça isto agora e depois faça contato com a igreja talvez esteja naturalmente sintonizado conosco ouvindo esta palavra você verá um telefone que será postado aí para que você faça contato conosco depois para que possamos acompanhá-lo adeus o nosso desejo que a benção do senhor esteja sobre cada pessoa nesta noite aqui aquele que está em casa também ó deus a sua família ajuda-nos a focarmos a nossa vida no senhor todos os dias eliminando deuses aquilo que está ocupando lugar tirando a nossa atenção espiritual investimentos que estamos fazendo e que não agradam ao senhor ou que às vezes roubam aquilo que deveria ser do senhor ajuda-nos ó deus porque também nós estamos fazendo disto da infidelidade dos nossos deuses ou nosso deus meus soos lares os pais as mães os filhos para que haja obediência quando os pais forem orientar os filhos em viver para o senhor que haja obediência porque se os pais estão plantando hoje os filhos poderão colher também não só os pais mais tarde graças te rendemos ó Deus por esse tempo aqui de culto de dedicação ao senhor receba a nossa adoração e louvores no nome de Jesus amém e amém amém